A reunião foi no auditório da Unicep, que ficou lotado de estudantes, técnicos, engenheiros, agrônomos e lideranças ligadas à cadeia produtiva no estado. O evento foi para discutir estratégias de enfrentamento da influência aviária. Ela ainda não foi diagnosticada no país, mas preocupa autoridades por se tratar de uma doença viral, altamente contagiosa, que afeta aves produtoras de alimentos de estimação e selvagens. A região sudoeste tem uma dependência muito grande da economia, da avicultura na economia. Então nós realmente precisamos traçar estratégias para se chegar até aqui o que nós devemos fazer e como nós devemos combater esse problema. Não só o setor da avicultura, mas como toda a cadeia econômica pode perecer se esse problema chegar no Brasil. Durante o encontro, a participação do secretário de Agricultura e Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara. Todo o nosso trabalho de negociação com a Organização Mundial de Saúde Animal, com o Ministério da Agricultura, com parceiros comerciais, é no sentido de ampliarmos os protocolos, definirmos estratégias, inclusive para não perdermos mercado, que é o fundamental, caso nós tenhamos a enfermidade. Entre os maiores exportadores de frango do mundo, o Brasil é o único país que não registrou a doença. Em países que houveram registros, a presença causou mortes e sacrifício de milhões de aves e prejuízos econômicos a toda a cadeia. Em sua palestra, o médico veterinário e gerente de saúde animal da ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, Rafael Gonçalves Dias, também falou dos impactos em casos positivos no estado. Esses casos aqui na América do Sul, na Argentina, no Uruguai, a gente sabe que isso pode afetar de maneira significativa a nossa economia, a nossa produção, as nossas exportações. E a ideia desse evento, assim como nós já fizemos em outras regionais, é mobilizar, sensibilizar os produtores, as indústrias, de que ainda dá tempo de a gente prevenir a entrada dessa doença. Então, algumas medidas simples de biosseguridade nas propriedades, algumas medidas simples de procedimentos podem fazer toda a diferença e evitar um mal maior, que é a introdução da doença na agricultura comercial, na agricultura industrial, que para nós, sendo o maior exportador e exportador da carne de frango, certamente afetaria de maneira muito significativa a nossa economia.